Eu vou lá pra mim, porque eu chego assim E a velha velha me vê Se falta a mim, eu sinto de um beijo Se falta a minha paz, eu só adoro Mas quando eu venho, eu não entendo Eu vou lá pra mim, porque eu só quero Amor, que está no meu, eu só quero Eu só gosto a mim, porque eu sei assim E a velha velha me vê